Então, a gente está dando continuidade aqui à leitura do livro-a-lei. Eu achei muito importante ressaltar, eu tinha passado por essa leitura, e nesse subtítulo aqui, eu quero destacar e pedir a sua atenção. Para você ver como um livro escrito há tanto tempo é tão atual, como parece que está falando do Brasil de agora. Nesse momento que a gente está vivendo. Então, preste atenção e tire suas próprias conclusões. Socialismo é espoliação legal. Acusa-se Montalembert de desejar combater o socialismo com força bruta, mas ele deve ser inocentado da acusação. Pois diz com toda clareza. A guerra a ser lutada contra o socialismo deve estar em harmonia com a lei, a honra e a justiça. Mas por que Montalembert não vê que está em um círculo vicioso? Você usaria a lei para se opor ao socialismo? Mas é dela que ele depende. Os socialistas... Olha só essa parte. Os socialistas desejam praticar a espoliação legal, não a espoliação ilegal. Como todos os monopolistas desejam transformar a lei em um instrumento próprio. E quando a lei está do lado do socialismo, como pode ser usada contra o socialismo? Quando a espoliação é sancionada por lei, não teme tribunais, gendarmes ou prisões. Ao contrário, ela pede ajuda a eles. É ou não é o que está acontecendo agora? A gente não vê essa movimentação sempre de quem perde, da minoria que perde alguma lei, perde algum projeto e corre lá em um determinado setor do judiciário. E aí vai buscar acolhida nas suas posições? Voltando aqui. Assim, o que fazer? Impedir o socialismo de penetrar na elaboração das leis? Impedir os socialistas de fazerem parte do legislativo? Posso prever, enquanto a espoliação legal continuar a ser a principal atividade da legislatura, tais medidas não terão sucesso. É ilógico até absurdo supor o contrário.